Pai, 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 já ouviu falar de EKR Beat? Então escuta esse beat Ela tá brincando, tá querendo portaria Ela tá brincando, tá querendo portaria Dá uma mamadinha, dá uma chupadinha, pai, 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 Mas meu pode pular, pula, pula, pula Vai safada Mas meu pode pular, pula, pula Vai danada Já ouviu falar do JKR Beach? Então escuta esse beat Ela tá brincando, tá querendo portaria Dá uma mamadinha, dá uma chupadinha Baba na cabeça, se a musa vai na vinha Dá uma mamadinha, dá uma chupadinha Baba na cabeça, se a musa vai safadinha Vai caindo na minha vara, vai subindo na minha vara Mas meu pode pular, pula, pula, pula Vai safada Mas meu pode pular, pula, pula Pula, pula, pula Paisa, paisas Vada Mas meu pode pular, pula, pula Pula, pula Vai danada Mas não pode pular, 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 vai danada